E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui desse filme bem interessante, que é o Doze Macacos, que é uma ficção científica que tá aí na Netflix, que vocês podem aproveitar. Tem o Bruce Willis, tem o Brad Pitt, é um filme bem interessante, bem diferente, ele até algumas vezes, assim, te deixa sem saber o que que tá realmente acontecendo, mas é muito bom, muito bem feito o final, super legal também, mas tem que prestar bastante atenção. O plot dele, que é um condenado no ano de 2035, é enviado de volta ao tempo para descobrir a causa de um vírus que acabou com quase toda a população do planeta. E aos poucos, os sobreviventes moram em abrigos subterrâneos, então é assim, é um futuro completamente distópico que eles estão, né, porque um vírus teve uma pandemia mundial, ele é horrível, e o vírus devastou todos os humanos ali do planeta, e é legal porque prestem atenção na frase quando começa o filme. Então, eu gostei bastante, eu acho que vale muito a pena assistir, deem uma chance aí para esse filme clássico. E aí